Boa noite, Paulo Souza, Rafa Flamengo, Coi Brasil. A equipe do Flamengo chega ao 16º jogo, né, sob seu comando, e mostra pouca evolução tática até o momento. E esse esquema, com três zagueiros, alas e três volantes, parece que não vem funcionando muito bem. Hoje a gente conseguiu ouvir alguns xingamentos por parte dos torcedores que estavam aqui presentes no estádio, xingamentos à sua pessoa. Eu queria te perguntar se você se sente confortável para continuar comandando a equipe e mantendo as suas ideias. Bom, penso que nenhum de nós ouviu esses xingamentos. Com certeza devia estar mais perto dessas mesmas pessoas. Segundo, qual é o sistema que nós jogamos, que eu não conheço bem? Três zagueiros, alas e três volantes hoje. Com bola ou sem bola? Com bola e sem bola. Está errado, tem que ver, tem que ver bem, mas acho que está errado aquilo que você está a dizer, porque nós defendemos nenhum, boleiro, uma linha de quatro, uma linha de quatro. Veu isso no jogo? Não. Várias vezes, uma linha de quatro ou viu uma linha de três defensiva? Pergunte-lhe. O que é que viu? Alternando durante o jogo. Alternando? Alternando quando? Quando perdemos a posse de bola? Não, quando perdemos a posse de bola mantemos a três. É um momento de transição, estamos organizados para sermos ofensivos e não defendemos a quatro. Portanto, temos um jogador mais alto que normalmente é o nosso lateral, que neste caso foi o Mateuzinho. Quando entramos em organização defensiva, muitas das vezes defendemos uma linha de quatro com dois volantes e dois extremos, dois pontas extremos e um mais um ou dois, dependendo um pouco da estratégia da equipa. Por isso, temos, é híbrido, é dinâmico, procuramos, aquilo que temos dado à equipa é, em construção, temos maior largura, maior controle, temos sempre superioridade desde trás em termos de construção, que é para podermos chegar mais vezes à frente no meio campo adversário com essa mesma superioridade, seja em profundidade, seja em largura, tendo vários jogadores no corredor central, onde obriga os nossos adversários a terem decisões. Númericas, para depois podemos fazer diferenças entre a superioridade que podemos encontrar no corredor central ou a igualdade temporal, ou seja, momentânea, no corredor lateral, onde nós, obrigatoriamente, no último terço, também temos que fazer diferenças.